A presidente da Comissão de Trabalho da Alerj, deputada Mônica Francisco, apresentou em evento no plenário o relatório bianual da comissão referente aos anos de 2021 e 2022. A parlamentar apontou como maiores desafios desse período a precarização dos empregos causada pela pandemia da Covid-19, a privatização da CEDAI e a falta de reajuste no piso do Estado, que já dura quatro anos. Entre as conquistas, Mônica Francisco comemorou a aprovação do projeto de lei que garante o período de repouso para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais durante as jornadas de trabalho. Já no segundo semestre desse ano, a comissão atuou para a manutenção do emprego de cerca de 3 mil metroviários. A privatização da CEDAI precariza extremamente o serviço de fornecimento de água. A gente pensa nos empregos diretos, nos postos de serviço, nos 4 mil funcionários com memória técnica. Isso é fundamental para que a gente tenha qualidade no tratamento da água, no manejo da água. Então, você tem uma cadeia nesse processo de privatização da CEDAI que é impactada. Então, é um desafio enorme, porque a gente está falando de perda de memória técnica com a privatização. Você perde um grupo de funcionários, de servidores que estavam na empresa há mais de 20 anos, que tinham um conhecimento técnico importante num momento tão frágil como o de pandemia, por exemplo, em que a gente precisa ter essa tratativa de saneamento feita por quem conhece. Então, isso impacta em diversos setores na sociedade. Então, para mim, individualmente, uma mulher que teve na questão da água a vida inteira é um processo muito desafiador como parlamentar e presidenta da comissão e também membro da comissão de saúde. Esse foi um deles. A questão do piso, as categorias mais basilares, as seis categorias mais basilares, tendo os trabalhadores e trabalhadoras do serviço doméstico e técnicos, por exemplo, de enfermagem, dentro dessas categorias, hoje, com o poder de compra real, hoje, o salário de um profissional como esse equivale a 900 reais. Então, o que compra 900 reais para uma família? Por isso a gente tem tantas famílias, um cenário atípico nas ruas, de pessoas em situação de rua que não conseguem mais sobreviver e subsistir. Entre os presentes, muitos representantes sindicais e dirigentes partidários que elogiaram o trabalho da deputada há quatro anos no comando da comissão. Para o economista Mauro Osório, o Rio de Janeiro tem grandes desafios pela frente. Um terço dos trabalhadores está em vagas informais. E dados do IBGE mostram que de 2019 para 2020, o Estado caiu do terceiro para o sexto lugar no PIB per capita, perdendo posições para Mato Grosso, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A gente vai precisar reestruturar o setor público, por exemplo, a companhia de desenvolvimento, que a gente está falando aqui de emprego, de economia. O funcionário mais novo tem 67 anos, esse é o caçula lá. Então, a gente precisa reestruturar o setor público, precisa fazer concurso público, precisa ter um investimento em infraestrutura, também importante, para as empresas poderem se instalar, principalmente micro, pequenas e médias empresas. E aí olhar os setores produtivos que a gente tem mais potencialidade e estar podendo investir neles e rechear essa economia do Estado do Rio de Janeiro.